O que é a fábrica de pranchas? Aqui nós hoje viemos à Chapland, uma fábrica de pranchas, para eles perceberem como é que são as diferentes profissões à volta, enfim, do que é uma fábrica de pranchas, porque nós tipicamente olhamos para as coisas feitas, e aqui percebemos que há um universo de profissões aqui à volta. O objetivo é que eles vão escolhendo ao longo do ano algo que gostem, para depois poderem ter um estágio profissional nessa área que escolham. Sempre estive ligado ao desporto, fiz futebol muitos anos, sou treinador também, e então é algo que me desperta interesse. A nível de surf já aprendi bastante, a nível pessoal também conhece-se outras pessoas, outras realidades, e isso é enriquecedor. Até agora tem sido muito dinâmico, a parte da gestão é muito boa, temos uma grande parte teórica associada ao curso, mas depois o que faz o curso muito diferente é o facto de termos muita prática, dão-nos a oportunidade de experimentar vários desportos, um dos quais o surf, e pronto, tem sido fantástico. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti